Let's go Epá, ohhh, Madeirense Não estamos, Sun É o pé de é que está Tô na luta Vida passa, mas a vida aqui não muda Mais dinheiro, mais um gajo o céu se afunda Oh yeah, mais um gajo o céu se afunda Oh yeah Tô basado proctique Pra brindar no cockpit Virei rei do tropico Alves no meu outfit É só o anedótico Motherfucker só dick Dois fotos de mamas No meu móvel eu sou topique Tudo apanha pro comigo Yeah, huh Queres falar em códico Fica com o meu upnik Passado foi gotico Futuro é no top Rico, tu passas em baixos tipo Que nasceste um golpe, nigga Todos te dirão Sou pobre em relações Mas não não põem Gratidão Eu sei que os verdadeiros estão na pé Arroba a Lucifer Pra detectar fogo No cifrão Eu saí do loto Pusifão Se é pra fazer cara feia Boa no pouco No limão Por ser qualquer concorrente Trempe tua desde então Das mãos em particular Como no roubo Tudo a mal dizer uma dor Mas no fim do dia choram Pra aparecer numa tur Se a conversa é rasgar pães Agora já não aturo O compadre pães que atrapa o velho No meu corpo é couturo Se eu passo o vestido de rezar Para garantir um futuro Se eu chego o vestido de partida Tipo o meu nome é couturo Boy Eu encho a primeira a campo de um wannabe Ninguém cheira bem por merda Que eu manjo aqui Na terra onde eu me arrasto O vestido do túnel Tá tão gasto que eu nasci Passei que arrasco Mas estão a chamar o rei amigo Puro desde o tempo em que eu era um Benjamin Sem perdas para correr pela fama Eu sou mais badão que ali Não vindo meio da grana Mas mama tu olha bem para mim A caminhar numa que quis afogar Black company Jesus Se eu abro o bico Vais ver tudo Vim tentar pôr esluvas Não dramatize quando há luto A afgar em abdú Depois de um ciclo e cabuz Sempre a derrapar na chuva Eu viro ciclisto ruso Pronto a me deitar na escura Tô na luta Vida que passa Mas a vida aqui não muda Mais dinheiro Mais um gajo Os céus afundam Gasta um fogo Caralho Mais um gajo Os céus afundam Oh yeah Tô na luta Vida que passa Mas a vida aqui não muda Mais dinheiro Mais um gajo Os céus afundam Oh yeah Mais um gajo Os céus afundam Oh yeah Bom clip Já é esse o meu problema com o som Mas eu já falo sobre isso Ok Epá Deixa-me instir até ao fim Estão aqui os créditos Bacana Yeah man É assim Eu não curto muito a sonoridade do refrão Vou ser sincero Não curto muito a sonoridade do refrão Ainda tenho que ir a ouvir isto mais vezes Porque não apanhei grande parte das cenas que o Wally diz Porque pá é difícil Tipo A métrica que ele tem impede um bocado que as palavras cheiam Com a entuação certa Aliás é a entuação certa para o flow que o Wally mete nisto Isto tem técnica Isto requer Requer muita técnica entuares as palavras assim Para isto ficar com este flow todo encaixadinho Mas pronto Mas para ser perceptível a primeira vez que um gajo houve é difícil Pá é assim Estamos lá para adiante Esteve já vou ver mano Obrigado Não sei se já vistes ou não Mas esta aqui Já vou ver mano Obrigado Já vamos falar sobre isso Não é isso Pá é assim Como eu estava a dizer Não curto muito a sonoridade do refrão Não é muito a minha onda Mas pronto está-se bem O flow está impecável Como sempre É o Wally Pá e pronto E a escrita tem que ir ver Tem que ir a ouvir mais vezes Pá Mas é como eu disse Eu já vi o primeiro comentário Porque o pessoal veio me chamar a atenção Obviamente Para isto E falando aqui Já que falo sobre tudo Há malta que aproveita um bocado estas merdas Para me vir dar hate Não sei porque Isto é uma cena que é do Wally Não é minha Não tenho nada a ver com isto E não sei porque eu estou aqui a ser mencionado Mas já que fui Deixem-me falar aqui na react Porque talvez esta malta que aproveita Não estou a dizer o André Porque se calhar o André só quis fazer uma piada Mas a malta que foi para lá mandar hate nos comentários Pá Visto que eles devem adorar vir ver as reacts Provavelmente Se vierem ver esta Para ver se eu digo a mesma coisa sempre Estou aqui para lhes dizer a mesma coisa O chá Para lhes dar o chá Para lhes dar o chá que dou todas as vezes Que é Malta eu estou aqui para fazer Primeiras impressões Ok? Isto chamam-se Vá de forma comum reacts Mas na verdade não são reacts São primeiras impressões Obrigado Tomás Obrigado nos dois mesmo Thank you Não vamos misturar as coisas São coisas diferentes Obrigado Tomás Thank you man Vou a dar o chá Agora vou ter que dar o chá das 5 Obrigado Tomás Obrigado pelos dois mesmo Thank you man Eu vou ter que dar o chá das 5 Tem que ser meu Porque eu Pá quando me salta a tampa Tem que ser Portanto em relação a isto Pá é como eu estava a dizer Eu faço primeiras impressões Não faço reacts Pronto O canal chama-se de X-Reacts Há muito tempo Porque é o nome mais fácil Para dar a isto Na realidade se vocês forem Comparar as cenas que eu faço Com as reacts que se fazem Cá em Portugal São completamente diferentes Porque eu não estou aqui A abanar os braços Nem a ter convulsões Nunca na vida fiz isso Nem a ir de fazer Pá eu sinto a música De forma diferente É a minha forma Não preciso estar aqui A abanar-me todo Para vocês acharem Que eu gosto muito da música E depois chegar ao final E não dizer pão É lógico que vão haver músicas Que eu não vou ter de muita coisa Para dizer Porque até me faz um bocado De impressão Estar aqui A dar o chá a artistas Que têm muito mais anos disto Do que eu Principalmente o Oli Mano eu vou estar aqui A dizer que não curto o som do Oli Porque aqui podia ter feito melhor Porque isto é só estúpido Quando na realidade O Oli tem uma carreira E eu não quero fazer música Estão a perceber? Pronto Portanto aquilo que eu vou dizer É aquilo que eu acho da música Em relação ao meu gosto musical Ao meu gosto pessoal Acho que qualquer pessoa entende isto Mas pronto Para a malta que não entende Deixa-me clarificar Pronto É como eu digo São primeiras impressões É lógico que eu não vou estar aqui A fazer análises Sempre disse que não vou fazer análises E não me cabe a mim Se quer fazer análises de música Quem sou eu? Percebem? Para estar a fazer isso Se fosse um STK Compreende-se Agora eu não Percebem? E isso não faz sentido para mim Portanto aquilo que eu vou fazer É dar a minha primeira impressão E o meu gosto musical Se a malta se identifica Com o meu gosto musical Se a malta se identifica Com a minha opinião Isso já são outras histórias Se isso incomoda o pessoal É para a lamento Mas vai continuar a acontecer Este canal Cresceu E surgiu De uma cena Super orgânica Isto acontece todos os dias em live Numa fração da minha stream Portanto não é Obrigado O Zoom obrigado Shailen como é que estás meu puto? Já vi a tua cena by the way O Zoom obrigado pelos dois meses Obrigado 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 Obrigadíssimo Obrigado Portanto isto Cresceu de forma orgânica Eu faço isto em live Todos os... Pronto todos os dias Vá É uma fração minúscula Das horas que eu meto de live Eu faço sete horas de live por dia Quando não mais E isto são tipo Uma hora Uma hora e meia Daquilo que eu faço todos os dias Portanto Isto surgiu de forma orgânica Começou a surgir Porque o chat me começou a pedir Para eu publicar estes vídeos no YouTube Vídeos que eu fazia Aliás não eram vídeos Teoricamente eram streams E a malta pedia-me para cortar partes da stream e pôr no YouTube Porque queriam ver mais tarde estas cenas Portanto pá Olhem malta Eu vou continuar a fazer Lamento imenso que vocês não gostem Pá Sinto que a qualquer dia Pode ser que vos convirta Se não converter Pá lamento Pronto Temos opiniões diferentes Acho que há espaço para todos Agora não percebem este audio gratuito Sinceramente Mas pronto Está-se bem É Oli pá Gostei muito Já sabem como é que é Peraí deixa-me dizer Forte muito bom pá É Oli Fortíssimo Grande abraço malta